Então eu vou estar aqui a servir de bait Depois mal assenta qualquer coisa Os três Usaram dois chupas Esquerda, esquerda, esquerda Não vais pelo turno, vai por trás, vai por trás F***, aaaah meu, queijo Oh Bem tentado, bem tentado A questão não é essa Usaram dois chupas Eu volto a dizer A questão não é essa Damos a volta, damos a volta para você E o P.K.S. não para o C Não contou? WTF A p*** de cena estúpida